No Mundial Indoor desse ano ele foi campeão. Indoor. Ele no masculino e Fabiana Mure no feminino. Exatamente. No Mundial de Daegu no ano passado. Não, de Daegu a Fabiana foi campeã. No Mundial Indoor desse ano ele foi campeão. Ele foi campeão. Intervalo, hein? A gente tava esperando pra chamar o intervalo, garantindo aqui essa disputa cirradíssima, né? Valeu a pena esperar. A gente volta já já com a sequência desse Campeonato Europeu de Atletismo Direto de Helsinki na Finlândia. Voltamos já já. Bande Esportes muito além do esporte. Audiência Bande Esportes de volta com imagens ao vivo do estádio Olímpico de Helsinki. Você vai revendo o momento da chegada. Olha o sprint do holandês. E olha que a Holanda na raia externa, hein? A França e a Alemanha disputavam nas raias internas o primeiro lugar da competição. E de repente os holandeses resolveram correr. A Churande Martina acelerou. O Van Luik, que ontem correu demais, botou pressão. E a Holanda traz pra Olimpíada um título importantíssimo. Vamos ter uma briga bacana contra a equipe americana e contra os jamaicanos também. Tá aí o resultado. O novo líder do ranking europeu, né? A Holanda. Com a Alemanha ficando com a prata e a França com o bronze. A França. Olha, Cacá. Confronto interessante. França e Holanda. A França teve os dois primeiros colocados dos 100 metros. E a Holanda os dois primeiros colocados dos 200 metros. Churande Martina e Van Luik. E do outro lado, Le Matre e Vico. O Vico não correu e a França errou a última passagem. Deixando a Holanda levar o título europeu. Olha só. Prestando atenção agora nos detalhes da passagem, né? A França faz a passagem por baixo. Aí a República Tcheca ficou. Segunda passagem. A França novamente, olha, detalhe do francês passando por baixo. Ou passagem ascendente. E essa passagem da França é a que definiu a medalha de bronze pra eles. Eles poderiam ter ficado com a prata. Olha só o que aconteceu, Cacá. Não chegou. Esperou. E aí quando ele retomou a corrida, o alemão já tinha passado. E já não dava mais tempo de buscar. O Cleberson, eu ainda tô aqui emocionado pelo que a gente viu na disputa do salto com o Vara, né? A gente pegou... E o La Villeney da volta olímpica com a bandeira da França. Porque nós não vimos apenas o Renan La Villeney e o Bjorn Otto. Mas nós vimos outros grandes saltadores, incluindo dois alemães. Olha só. A Alemanha coloca do segundo ao quarto o seu time completo aí fazendo season best, personal best. Porque aí entra o Mount Moore, entra o Rafael Holtzdepp. Ou seja, a Alemanha vem muito forte pros Jogos Olímpicos, hein? Olha, Cacá, eles são especialistas em se preparar pra competições de grande nível. Os atletas alemães podem sair até sem medalha. Mas quase todos fazem ou o melhor resultado da temporada, ou pelo menos muito próximo disso, no campeonato que interessa. E nós temos certeza que a Alemanha vai chegar com todos os arremessadores e lançadores fazendo grandes resultados nos Jogos Olímpicos. E muitos saltadores também, em grandes condições de conquistar medalha nos Jogos Olímpicos. Quem viver, verá. É esperar pra ver. Daqui a pouquinho. Daqui a cerca de um mês. Pro início da Olimpíada nós temos 27 dias, né? Pro início dos Jogos Olímpicos. Mas o atletismo começa na segunda semana. Primeira semana toda ela é com as provas aquáticas. E depois, na segunda semana, as provas atléticas. Bom, vamos continuar com as disputas aqui. Temos o salto em distância pra homens. A prova continua acontecendo. E o francês vem junto a sua técnica aqui. Não é muito comum, né? Ô, Cleberson, você tem uma técnica. Francesa ali a técnica do... De repente é a mãe dele. Hoje em dia já tem uma quantidade maior, realmente, de treinadoras, mulheres. Inclusive hoje, na prova de 110, lá no Ibirapuera, foi uma comemoração emocionante, né? O atleta João Vítor, que recém subiu aí pra categoria adulto, ficou com a terceira colocação, atrás apenas de Matheus Inocenso e Thiago Castelo Branco. E foi comemorar junto com a treinadora dele, que é a Hebe, na beira da pista. Foi realmente uma cena emocionante. Mas, hoje em dia, existem mais aí treinadoras atuando no atletismo, né? Antigamente, realmente, não tinha muita treinadora, principalmente com atletas de nível olímpico. Mas, ultimamente, tem sido mais comum isso acontecer. Ô, Cleberson, só pra eu me atualizar aqui, a marca que o Lavillenine, então, ficou 5,97. Isso? Ele tentou 6,02, não passou. Então, a marca que ele havia passado era 5,97, perfeito? Exatamente. Ele assume a liderança do ranking mundial com essa marca, e o Bjorn Otto passa a ser o segundo com 5,92. 5,92, perfeito. E aí vem o restante, né? O Maltz-Moore é o terceiro do ranking com 5,91. O Rafael Holtz-Tepe fica em quarto do ranking mundial. Ou seja, realmente, três alemães perseguindo aí o francês. É, vai ser uma briga interessante, hein? Muito interessante. Com esses resultados, Cacá, o Fábio Gomes cai aí pra 19ª colocação no ranking mundial com 5,70. Só que o 5º colocado do ranking tem 5,73. Ou seja, muitos, tem pelo menos 10 atletas com 5,72 na temporada, que é viável aí pro Fábio alcançar nas próximas competições. Ele que já tem 5,80 como o melhor resultado, né? E nós acreditamos que o Fábio esteja se preparando pra saltar esses 5,80 nos Jogos Olímpicos, o que possibilita uma chance de medalha. O Fábio é exemplo da Fabiana Muret. Tem como técnico o Elson Miranda e o Vitaly Petrov, né? Que passou a ser uma espécie de consultor VIP da brasileira, não é isso? Exatamente. Eles fazem parte do mesmo grupo. Dos brasileiros. Dos brasileiros. E aí, mostrando o detalhe do aquecimento da final dos 110 metros sobre barreiras, onde hoje, nas semifinais, nós vimos o Sergei Shubankov correr 13,09. É o novo líder do ranking europeu e fez o recorde russo. 13,09 é recorde da Rússia. Um excelente resultado, hein? Mas tivemos uma prova muito forte. Ontem, na seletiva americana, Kaká, Aries Merritt correu 12,93. Uma das melhores marcas da história dos 110 com barreiras no mundo. Se qualificando aí para os Jogos Olímpicos. Muito bem. Nesse instante, você tem detalhes da pista do lado externo. Nós temos a pista externa, a pista de aquecimento. Lembrando a você que logo depois, às duas da tarde, tem o Mini Challenge, direto de Londrina, no Paraná. Tem ainda o Mundial de Motocross MX1, etapa da Suécia, a partir de 4h30. Temos também o Volvo Ocean Race. A flotilha está saindo de Lorient, na França, em direção à Irlanda. Então, você vai acompanhar aqui no Bande Esporte, seis e meia da tarde, hein? Depois, tem o World Series da Renault. Tem o Campeonato Estadual de Seleções São José do Rio Preto e Franca. Às dez e meia depois do jogo, onze da noite, por dentro da bola. Essa é a programação do Bande Esporte nesse domingo. E você continua acompanhando a prova do salto em distância para homens. Nossa, cavou um buracão ali, hein? Está aí o salto do Jakzu. Você vai revendo aqui, o momento da aterrissagem. Olha o estrago que ele fez ali na caixa de areia, impressionante. Aliás, vale a explicação, Cleberson. Já que isso é bom para explicar as coisas, muito didático e muita gente reconhece isso, né? Cleberson vai recebendo uma quantidade impressionante de e-mails, dizendo, olha, você é o professor que nós gostaríamos de ter, porque você explica tudo direitinho. O que que vale quando o atleta aterriza ali na caixa? Qual é a marca que passa a valer? É do calcanhar, do toque do calcanhar? É o bumbum que toca ali no chão? O que que passa a valer para os fiscais? É uma dúvida muito comum entre as pessoas. Se a mão, o pé, o calcanhar, a cabeça, o que que vale? A bunda, né? Ou a região glútea. O que que vale como marca, né? Bom, vamos analisar o salto desse atleta, o Eusébio Cáceres. O ponto inicial da marcação é a massa. O atleta pode pisar 20 centímetros antes, 10 centímetros antes, 8 centímetros antes. Nós vamos ver aí no detalhe depois quanto ele pisou antes. Ou seja, é o que ele perdeu, porque vai ser medido a partir da massa até o ponto mais próximo que ele tocar da areia. Então, na verdade, qualquer parte do corpo vai ser marcada desde que seja aquela que foi a mais próxima da massa. Assim é justo com todos os atletas, né? Tá aí, ali nesse, foi nítido que o calcanhar foi a primeira parte que tocou, né? Não tem nenhuma marca anterior. Se ele tivesse colocado as mãos pra trás e tocado a areia com as mãos, seria as mãos aí. Ele perdeu 15 centímetros na tábua. Esse detalhe eu acho incrível da câmera ali, super lenta, né? E aí o salto dele vai ser aferido a partir do ponto de contato mais próximo da massa que foi tocado na areia. E aí saiu o resultado, 7,65 esse salto, ele continuou com 7,92 como o melhor resultado até o momento. Então é massa, como diriam os baianos. A Ivete Sangalo que usa muito essa expressão. Não é os baianos no modo geral, é massa. Lembrando, o assinante que a gente tá no Facebook também. E no... Twitter. No Twitter, né, Cacá? O Facebook, tanto Cleberson e Amada, quanto... É, o Cacá tá no Twitter só, Cacá Fernanda. E aqui nós temos os nossos endereços, né? Se você quiser participar também. No Face e no Twitter, Bandesportes TV. No Face e no Twitter, Bandesportes TV. Continuamos mostrando o lançamento de disco Julia Fischer, da Alemanha. Em sua quarta tentativa, ela chega à terceira posição. Por enquanto, vai garantindo a medalha de bronze. Muito bem. Enquanto que a criança bate foto... Que imagem legal, né? Bate uma foto da gente. Olha lá. Atenção, Cleberson. Faz pose. Pô, logo agora que ele ia bater a foto, o diretor cortou a imagem. Vamos pro intervalo, né? Os atletas estão se preparando. Já já 1.500. E a gente vai mostrar pra você. Continuamos aqui acompanhando tudo que se passa em Elshink. Rápido intervalo. Já já voltamos. Bandesportes. Muito além do esporte. Muito bem. Nesse instante, a gente vai ter a apresentação dos atletas da prova dos 1.500 metros. Prova masculina. E que a gente vai mostrar pra você. Tem 12 atletas. Que estão relacionados. E a prova vai começar daqui a pouquinho. É o campeonato europeu de atletismo que você acompanha ao vivo, direto de Elshink. Nesse lendário estádio que foi inaugurado em 1934. Pros Jogos Olímpicos de 1940. Que nunca aconteceram por causa que o mundo estava em guerra. Primeira e Segunda Guerra. Guerras mundiais. E aí, o que aconteceu? Em 1952, aí sim. Elshink sediou a Olimpíada. E que pra nós brasileiros teve a grande conquista de Ademar Ferreira da Silva. Nosso triplista maior. Com os dois ouros conquistados pelo Ademar. 1952, primeiro 56, Melboni depois. E aí, em Elshink, nós tivemos a medalha também do José Teles da Conceição. Na prova do salto em altura, né? José Teles da Conceição. Ele ficou com a medalha de bronze. Saltando 1,98m. Naquela época, inclusive, a entrada, a passagem da barra era muito diferente, né, Cleberson? Porque a história olímpica conta que no início, bem quando o barão Pierre de Cobertin introduziu essa prova nas primeiras Olimpíadas, o atleta não tomava distância pra saltar. Ele ficava posicionado junto à barra. E aí, ele fazia uma manobra incrível pra conseguir saltar. E se tem uma modalidade que foi mudando com o tempo, a maneira de você entrar, né, de você fazer a passagem da barra é essa. De frente, de costa, de lado, flop, rolamento lateral, rolamento ventral, enfim. Aí a gente tem o momento atual aqui. Então, José Teles ainda do tempo antigo, ele só fez 1,98m. 1.500m, prova masculina em ação. Nesse instante, os homens já correndo, Cleberson. Olha, Cacá, nessa prova aí, teremos aí, ó, o Ilhan Tanu Yobzlen, que é turco. Ele tem 3,33m, 3,32m nessa temporada. É o líder do ranking europeu. E teremos também o Davi Bustos, da Espanha. Tem 3,34m, 77m, são os dois favoritos. Davi Bustos, vai ser uma prova tática. Davi Bustos? Davi Bustos. Ele é um cara peitudo, esse Davi Bustos, hein? Vamos ver se ele é peitudo a ponto de liderar o pelotão aqui, ó. Porque eles começam meio travados. Você pode reparar que é uma corrida tática, o bolo fica todo junto ali, né? Um ritmo bom seria passar a primeira volta em 56, 57 segundos. Cacá, e eles vão passar acima de um minuto já, ó. Aí a primeira parcial dos 400m, um minuto, dois segundos. É uma prova que, nesse momento, se encaminha para 3,45m, um pouco acima disso até. É que o ritmo deve aumentar até o final. Mas o ritmo está muito fraco. E essa prova fica aberta para os velocistas. O polonês Bartos, Bartos Nowik, ele venceu a eliminatória fazendo uma prova tática. Fez o melhor resultado de todos. Passa a ser um dos favoritos por ser um atleta rápido. Mas nada ainda tira o favoritismo do Ilyan Tanui, que é turco, né? Está ali no meio, Obsleman, o sobrenome dele é Obsleman. E ele deve conquistar o título europeu. Eu acredito muito que ele possa conquistar o título europeu brigando aí com o Davi Bustos, o espanhol. São os dois atletas que têm os melhores resultados. Mas como a prova é tática, tudo fica aberto. E o mais importante é o título, né? Perceba ali que eles estão meio encaixotados, Cacá. E passando já a segunda volta, vamos ver a parcial para quanto vai. Eles continuam no ritmo aí de... Agora caiu mais ainda, a primeira volta em 1 em 2. A segunda volta já um pouco acima de 1 em 2. Deu 1 minuto e 6 segundos a segunda volta. E o ritmo começa a aumentar a partir de agora, olha só. É, agora começa realmente a crescer na prova. O ritmo vai ficando cada vez mais forte. Você vai acompanhando junto com a gente aqui. 1.500 metros. Uma prova também clássica do atletismo. Uma prova importantíssima. A gente percebe o Trux encaixotado ali saindo por trás. E o espanhol. Oh, caiu uma queda, Cacá. O grego, hein? Olha, Cacá, o turco está passivo. Um finlandês, hein? Um finlandês, hein? Ele tem as cores da bandeira grega. Eu tive a impressão que foi grego. E essa imagem vai para julgamento. Foi o Tanui que tocou ali. A gente percebe o Bustos perseguindo o Tanui o tempo todo. Mas também está encaixotado. E agora vamos para 300 metros finais, hein? Recordista mundial dessa prova é o Guerrouges do Marrocos com 3.26 cravados em 1998. O atual campeão mundial é o Asbel Kipro do Quênia. 3.35.69. E aí vamos para a aceleração final na reta oposta. O francês já tenta abrir em relação aos demais. Florian Carvalho. Aí vem ele puxando a fila. Vamos ver se ele consegue levar na boa ou se vai ser atropelado, hein? Parece que vai ser ultrapassado nesse instante. Atenção para o momento. Osbirem. Tanui e Osbirem. O turco. Aí vem o turco. Vai ficando para trás o turco também. Já perde a primeira posição. Muitas alternativas no momento da chegada. Passa em primeiro. 3.46.20. 3.46.20. Pela cor do uniforme. Eu não consegui identificar aqui, Cleberson. Mas já vamos ver. Porque o turco tentou um sprint espetacular. Acho que foi o norueguês, hein? Para cima do francês. Olha aí o finlandês que caiu. Vem chegando na última posição. E agora vamos só ver. Ing. Britsen. Ing. Britsen. Henrique. Henrique Ing. Britsen. Norueguês. Da Noruega. Surpreendeu no final. Como eu disse, fica uma prova tática. O atleta que é mais rápido consegue se destacar. O Bustos não fez uma grande prova. Ele ficou muito tempo encaixotado. Não conseguiu escapar. Foi para a terceira colocação. Mas eu acredito que o Obslein pode ir para julgamento ali pelo contato que teve no finlandês. E quem sabe seja, inclusive, desclassificado da prova. Vamos aguardar aí o resultado final. Pois é. E o Messias Carvalho que tentou passar ali e não conseguiu. Ing. Britsen. Da Noruega. É Henrique Ing. Britsen. Olha aí o momento do toque, Kaká. Disparou no final. É. O finlandês. Acabou tocando na perna do Osbilen. E aí a chegada. O Osbilen atacando mais uma queda, hein? Lá atrás, o alemão acabou trombando com o austríaco. Olha de onde veio o norueguês, Kaká. Ele está em quarta posição nesse momento. Abriu aqui para a raia três. Veja como o francês vai controlando na raia um. Seria para vencer a prova. Mas aí ele seria ultrapassado pelos Osbilen. Só que os dois não repararam que o norueguês vinha por fora na raia três. E o norueguês dá uma esprintada boa ali. E acelera no final e vence de forma espetacular, hein? Mais um atleta nórdico aí. Num país nórdico como é a Finlândia. Conseguindo ganhar a prova. Olha um detalhe, Kaká. Para se qualificar para a final, todos os atletas tiveram que correr abaixo de um 46 e 20. E o campeão europeu ganhou com 3,46, né? 3,46 e 20. O Igebrigtsen se tornou campeão europeu com 3,46 e 20. Por conta de um ritmo muito, muito fraco nos primeiros mil metros de prova. Deixando para definição para um atleta velocista. E ele se aproveitou disso. Não tem nada a ver com o que os outros fazem na prova. E se tornou campeão europeu. Vai comemorar lá em Oslo, na Noruega, o seu título. Pois é, isso está cada vez mais comum, né? Você vê dois brigando ali desesperadamente. Mas esses dois que estão brigando não percebem que alguém que venha por trás consiga um sprint sensacional, né? Kaká, isso tem sido muito comum nas competições grandes, né? Inclusive em Jogos Olímpicos. As provas de meio fundo ficam abertas por conta disso. Ninguém sabe quem vai ser o campeão olímpico. Não dá para prever quem é o campeão olímpico dos 800 e 1500. Não tem favorito por conta das táticas de prova. Os atletas não querem. Ninguém quer puxar o ritmo da prova. E aí o favorito fica prejudicado. Porque sempre tem um atleta que treina muito velocidade e se aproveita disso para levar a prova no finalzinho. Pois é, e como o ser humano não tem um retrovisor, ninguém pode carregar espelhinho na mão para ficar vendo quem vem atrás, acontecem coisas incríveis, como esses sprints que você viu. Ou até mesmo alguma desaceleração precipitada no momento da chegada, quando alguns atletas correm o risco de perder. Alguns até perdem a prova porque estão desacelerando e não reparam que atrás vem alguém voando. Já entra no vácuo ali, já consegue uma ultrapassagem. Isso é muito comum também. Ontem nós quase vimos isso com a turquinha, né? Atleta turca, que ergueu os braços para comemorar a chegada e quase, quase perdeu a prova que ela estava disputando. Continuamos mostrando a prova do lançamento de disco, está aí a Semenova. E aqui de novo, para a gente ver inclusive quem é que tropeçou em quem. O finlandês foi atropelado, na verdade, hein? O Sandels, Niklas Sandels, acabou sendo atropelado pelo Osbilen. E aí um austríaco e um alemão, que capotaram juntos. E justamente o austríaco, Kaká, que venceu as eliminatórias. Ele era o outro atleta aí que poderia surpreender. André Asvoita. É, o Osbilen não foi desqualificado. Realmente considerou-se que foi um toque involuntário. E isso realmente acontece, né? Ô, Cleberson, quando a gente fala que o tempo, no caso aqui dos 1.500, a prova que a gente acompanhou, não foi dos melhores, tecnicamente, não foi um grande tempo, muitas vezes isso acontece pela tática de prova do pelotão nas primeiras voltas, não é isso? Exatamente. Você tem uma tática mais, como é que eu posso dizer, mais conservadora, vamos dizer assim. Exatamente, Kaká. Os atletas, normalmente em competições como essa, eles se preocupam. É como se fossem Libertadores da América, né? Vamos começar com os resultados que fizeram, tem boa chance de estar nos Jogos Olímpicos. A Ucrânia com 3.25.07, a França 3.25.49 e a República Tcheca 3.26.02. São resultados melhores que a equipe brasileira fez até o momento nessa temporada, né? A Grã-Bretanha também com 3.26.20 e a Alemanha 3.27.81. Só que aí vão brigar por uma vaga na final com Estados Unidos, Rússia, Jamaica e mais alguns países do Caribe que vêm com equipes muito fortes, né? Bom, teremos uma cerimônia de premiação aqui. A gente vai para mais um break, já já voltamos. Estamos chegando ao final, praticamente, desse grande evento, campeonato europeu de atletismo direto de Helsinki, na Finlândia. Voltamos já já. Band Esportes, muito além do esporte. Audiência Band Esportes, vamos chegando aqui no final desta festa do atletismo europeu. Aqui os mascotinhos, né? Comemorando praticamente o encerramento das competições. Ainda fica faltando, e olha ali, ó, as varas, né? Todas colocadas devidamente nos tubos. E aí a gente olha aqueles tubos todos organizados. Esperamos que finalmente, em Londres, não tenhamos problemas. Principalmente com a nossa Fabiana, que tem chances reais de trazer uma medalha. Eu acho que se a Fabiana Müller conseguir uma medalha no salto com vara, você pode ter certeza que vai ser uma das maiores medalhas para o Brasil na história olímpica, hein? Em todas as modalidades. Porque uma modalidade que você não tem tradição nenhuma, você pode considerar a Fabiana e o Elson verdadeiros abnegados, porque não é fácil você treinar esse tipo de modalidade esportiva. Então, qualquer medalha que seja. Ouro, melhor ainda, né? Vai que a Izimbaeva não esteja nos melhores dias. Prato-bronze, a Fabiana e o Elson já entram para a história olímpica brasileira como uma das maiores medalhas, mais importantes medalhas de todos os tempos, em todas as modalidades olímpicas. Dito isso, vamos para a pista, porque temos aqui, meu caro Cleberson, a última prova do Campeonato Europeu de Atletismo. Então, Kaká, olha, difícil não apostar aí na equipe belga, né? Ela que vai estar com o Antony Guilet, o segundo homem a correr vai ser o Jonathan Borli, o Gentibukaé será o terceiro e fecha com o Kevin Borli. É uma equipe de respeito e vai ser ameaçada apenas aí, talvez, pela República Tcheca, com o Daniel Nemesek, o Pavel Maslak, que é campeão europeu dos 400, né? O Joseph Prorop e o Jacob Rolussa, todos os corredores de 400 e 400 com barreiras, que vem aí também com grandes chances, né? Evidentemente que a equipe francesa e a equipe britânica sempre vem com equipe forte para brigar pelo título. A Rússia é ausência, né? Então, resta saber o que pode acontecer aí. Eu acredito que essa prova, possivelmente hoje, o campeão europeu sai aí muito próximo, se não abaixo dos três minutos, hein? O ritmo da prova pode permitir isso. Tá aí, Pavel Maslak. Nós tivemos durante o nosso break aqui uma cerimônia de entrega de prêmios e até foi legal que eles não interromperam durante os eventos, né? Para que a gente não quebrasse o ritmo da transmissão, mas isso não é que atrasou. Acho que a gente está dentro do tempo marcado, está tudo dentro do tempo, né? A prova do revezamento, 4x400, prova masculina. Os atletas, aos pouquinhos, vão chegando, se posicionando, todos muito focados. Todos já foram para o aquecimento na pista externa. E agora a gente fica no aguardo do início da prova, colocando aí essas forças. Tirando essas forças europeias que estão aí, Cleberson, quem é que você mais aposta para a Olimpíada? Vamos colocar aí também a equipe americana, a equipe da Jamaica. Essas seriam as principais equipes para disputar medalhas em Londres, é isso? É, a equipe americana é sempre favoritíssima nos revezamentos, principalmente 4x400. Se você for analisar o ranking mundial, os melhores atletas do mundo estão...